Falando de moda aqui na Louvre, nos últimos dias da promoção e os descontos estão ainda maiores. Mames, os descontos estão ainda maiores? Ainda maiores, agora é o momento, é a hora. São os últimos dias da promoção, os descontos estão fantásticos. A canal, com 70% de desconto, toda a coleção de primavera e verão da canal, 70% de desconto. Gente, o desconto é enorme, então vamos lá, a gente quer ver e saber. Olha esse vestido, lindo, 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 70%? 70%, esse preço é muito abaixo do custo. Esse longo, por exemplo, custava R$ 539,00, com 70% de desconto, ele veio para R$ 161,00, né, Linha? Gente, R$ 161,00 esse vestido, olha isso. Então, o preço é muito bom. Tem um outro longo aqui, que eu vou aproveitar à vontade e mostrar a todos. Olha esse outro, em animal print, chiquérrimo, preto e branco. Qual que era o preço dele? Esse aqui também, Lelinha, esse aqui, longo é uma delícia, né, Lelinha? Porque a gente põe uma peça só e tá pronta. Esse custava R$ 659,00, um crepe de seda, com 70% de desconto, ele vai para R$ 197,00. Gente, olha esse vestido longo, por R$ 197,00. Gente, é muito lindo, amei, com uma rasteirinha que eu adoro, fica maravilhoso. Agora, a camisa branca, gente, camisa branca não tem erro. E essa tem uma... Uma ombreira, né, Lelinha? Eles fizeram uma camisa branca em tricolina e conseguiram fazer uma peça sofisticada. E com 70%, Lelinha... Bom, o preço dela... Olha, ela custava R$ 299,00. Com 70%, ela veio para R$ 89,00. Gente, R$ 89,00. Nossa, é de enlouquecer. Tem que correr para cá. Deixa eu pegar. Gente, tem umas até mais de friozinho. Olha só, agora para a coleção nova. Essa nude é uma peça que, agora, que vem aí o outono... Olha, uma malha super gostosa. Exatamente. Ser do coleção de primavera e verão, ela faz um outono e inverno muito facilmente. Ela custava R$ 339,00 e com 70% de desconto, vem para R$ 101,00. Uma delícia, né? Linda, linda, linda. Olha, vamos lá, que tem mais uma peça aqui maravilhosa. Gente, olha essa laranja. Essa aqui, olha, é uma peça em algodão, uma camiseta super sofisticada e ela custava R$ 169,00. Com 70% de desconto, R$ 50,00, Lelinha. Gente, R$ 50,00, essa peça da canal. Meu Deus, é para enlouquecer. É para enlouquecer, porque tem muitas cores, tem muitos tamanhos. Então, a canal toda, com 70% de desconto, são os últimos dias da promoção. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.